Se a Itália teve em Michelangelo um grande expoente da arte renascentista, o Brasil teve um gênio barroco da maior importância, Antônio Francisco Lisboa, ou simplesmente Aleijadinho. E é sobre ele o Mentes Criativas de hoje. Os registros históricos sobre Aleijadinho não são exatamente confiáveis, a gente não tem muitos registros dessa época. Sabe-se que ele nasceu e morreu aqui nessa região de Vila Rica, onde hoje é Ouro Preto, possivelmente em 1730 ou 1738. O Aleijadinho, o Antônio Francisco Lisboa, ele era filho de um carpinteiro, de um escultor também como ele, português e de uma escrava, ou seja, ele era um mulato, ele era um mestiço. O Aleijadinho era, portanto, a cara do Brasil. Aleijadinho foi provavelmente um dos mais brilhantes escultores, entalhadores e arquitetos do chamado Brasil Colonial. Suas obras passam por igrejas, essa foi a primeira igreja criada por ele, né? Já na transição do estilo barroco para o estilo francês rococó, a gente encontra quadros, a gente encontra esculturas, pias batismais. E o mais interessante disso tudo é que o Aleijadinho foi capaz de criar essa arte barroca, essa arte rococó, sem poder ter ido beber nas fontes onde todo esse ensinamento artístico existia. Ou seja, uma coisa é você produzir uma arte estando localizado em Florença, por exemplo, ou em Paris, onde haviam grandes expoentes da arte, e você podia ter referências de como praticar uma arte. Mas o Aleijadinho foi capaz de produzir tudo isso com traço genuinamente seu. ou seja, ele bebe, ele consegue alguma inspiração nessas fontes europeias, mas utilizando a sua linguagem própria, não só a linguagem colonial, lusitana, portuguesa, que já estava presente aqui no Brasil e nessa região de Minas Gerais, mas ele cria um traço totalmente seu. Como se isso já não fosse suficiente, o Aleijadinho ainda tem um problema seríssimo de saúde, provavelmente uma lepra muito grave, ou ranceníase, ou sífilis, que fazia com que ele começasse a perder partes do corpo. Ou seja, era uma doença gravíssima, que não havia cura na época. E ele começou a perder partes das suas extremidades, os dedos das mãos, os dos pés. Ou seja, e ainda assim, a despeito de toda essa limitação, o Aleijadinho conseguiu produzir algumas das mais brilhantes obras que a gente tem de arquitetura, de arte colonial, que a gente tem referência na história do Brasil colonial. Ou seja, a despeito de toda essa limitação física, a arte para o Aleijadinho sempre foi muito mais do que um meio de sustento. A arte era um meio de vida. Ou seja, ele precisava da arte não para sobreviver monetariamente apenas, mas ele precisava da arte para viver. Então as pessoas vinham o Aleijadinho se arrastando aqui por essas ruas todas montanhosas aqui de Vila Rica, ouro preto. E ele colocava, amarrava suas mãos, ele ia perdendo partes do corpo, do dedo. Ele amarrava suas mãos com os panos, encaixava pincéis, mas ele não parou de produzir. Ou seja, a arte era quase que uma forma, era um grito de liberdade, era uma forma de ele se manter vivo. Um dos traços distintivos da obra de Aleijadinho, além dos três anjinhos característicos, é a influência que no olhar, que a gente vê um olhar um pouco oriental, que seria uma espécie de homenagem ao seu pai ter vivido em Macau, uma possessão portuguesa, mas ali hoje pertencente à China, o cabelo encaracolado, em alusão à etnia da sua mãe, que era uma escrava e, portanto, tinha o cabelo crespo. E a gente vê também nos pés, tem muito sofrimento, dor, pés invertidos, o que seria também uma referência ao seu estado físico, a toda a tormenta que ele passou, já que ele era aleijado nesse sentido. E, além disso, a gente tem uma representação política, talvez seja a primeira vez que um artista sacro mistura política com religião, porque este Cristo que a gente vê representado, ele tem marcas profundas não apenas nas mãos, como de fato ocorreu na história bíblica, mas também no pescoço, o que seria uma forma de mostrar a martirização de tiradentes também. Outra coisa também importante de falar do aleijadinho, ser mulato no Brasil de 1700 era quase que uma condenação, porque a gente vivia o período da escravidão e pessoas mulatas não eram bem vistas pela alta sociedade da época. E a alta sociedade da época, o alto clero, eram eles que contratavam essas obras de arte, as igrejas, a decoração dos belos casarões, ou seja, o fato de ele ser mulato dificultava enormemente a carreira dele. E mesmo assim, tamanho era o seu brilhantismo e tamanha foi sua fama, que se espalhou aqui pela região, que a classe média paulista, que a igreja o contratava para criar belas obras de arte. E algumas das mais bonitas igrejas que a gente encontra não só aqui em Ouro Preto, quanto em toda essa região das chamadas cidades históricas de Minas. E essa é a igreja aqui de Santa Efigênia. O interessante é que ela foi projetada pelo mestre Aleijadinho, mas ele teve que fazer isso de maneira escondida, porque ele era contratado exclusivo da classe média paulista. Então ele contribuiu para essa igreja sem que ninguém soubesse. E você enxerga nela a assinatura característica dele, que são aqueles três anjinhos. Só que para disfarçar, ele colocou os anjinhos meio separados, meio bagunçados. De certa forma, portanto, o Aleijadinho supera dois grandes desafios e dois grandes preconceitos. Porque ele era mulato e havia um preconceito racial naquela época muito forte, contra mulatos, contra mestiços, contra não-brancos puros europeus. E além disso, ele tinha um problema de saúde terrível, que o fazia ter que andar se arrastando pelas ruas de Vila Rica ou Ouro Preto. Então ele consegue superar tudo isso e ganhar a admiração das pessoas e da sociedade, da classe média da época, mesmo a despeito de todas essas limitações ou circunstâncias que jogavam contra ele no Brasil do século XVIII. Uma das coisas interessantes da arte do Aleijadinho é que ele promove a fusão do barroco com o rococó francês, já que ele ficou adulto num período em que estava havendo essa transição de estilos do barroco, que é uma arte muito poluída, muito cheia de elementos, cheia de informação, uma arte meio que carregada, para o rococó francês, que é meio que a evolução, o upgrade do barroco, que já é uma arte um pouco mais limpa, em formas geométricas, com o rocambole do rococó. Mas ele insere no meio disso uma releitura completamente sua. Então a gente vê, por exemplo, aqui, tem horas que você tem a representação à escultura de leões, mas não havia leões aqui nessa serra, nesse lugar, não tem leões aqui em Minas Gerais para ele se inspirar. Também não tinha tutorial do YouTube, também não tinha livros da Barça, né? Então ele criava uma representação completamente sua, né? Ou seja, na qual os leões eram também, tinham cabeça de macaco, orelha de porco, ou seja, era uma representação, era quase que uma fusão mítica, né? De todo esse universo simbólico, que a gente já encontra em alguns estilos artísticos e arquitetônicos europeus, com uma releitura completamente tropical, completamente mineira e aleijadinha de fazer arte. E antes que a gente mostre a maior obra-prima do mestre Aleijadinho, eu gostaria de pedir o seu apoio curtindo o vídeo, assinando o canal ou mesmo compartilhando este conteúdo com outras pessoas. Eu agradeço. E esses 12 profetas são a representação maior da obra e da arte de Aleijadinho. Estima-se que eles tenham sido construídos e instalados entre 1800 e 1805. E eles fecham, com chave de ouro, a carreira magistral do Aleijadinho, que não se sabe se faleceu com 76 anos ou com 84, já que sua data de nascimento é controversa. Alguns estudiosos dizem que é 1730, outros que é 1738. E aqui a gente vê a representação aqui do Monte das Oliveiras e um pouco do traço da genialidade e da criatividade do Aleijadinho. A gente percebe que as asas do anjo, né, elas são feitas de folhas de samambaia. É um pouco desse traço, dessa fusão artística que o Aleijadinho fazia a partir de alguns referenciais europeus, e ele não tinha muitos, né, porque ele não viajava, ele via isso apenas através de gravuras ou de outras obras, com a fusão disso com elementos e simbolismos típicos aqui do Brasil. Cada capela aberta é uma cena da paixão de Cristo. Não é aberta? Não, a gente olha só pelos buraquinhos, mas dá para ver bem, tá? Então, a última capela que ele vai esculpir seria esta, que no caso seria a última ceia. Só que a última ceia do Aleijadinho, ele compôs ela com 15 personagens e não 13. E o senhor sabe muito bem que a ceia é só 13, Cristo e 12 apóstolos. Ele colocou 15 porque ele tinha superstição entre o número 7 e o número 13. Aí, para evitar o 13, e ele sendo o artista e tendo liberdade de fazer o que ele quisesse na obra, por conta própria, ele aumentou dois serviçais. Aí dá 15, né? Esses dois serviçais são criados da própria imaginação dele. E para ele ganhar tempo, ele usou muita inteligência nesse sentido. As três primeiras esculturas do lado esquerdo e as três primeiras esculturas do lado direito, que todo mundo iam ver, que vai esculpir com pernas. Agora, as outras nove por detrás da mesa, tem pernas não. Está em cima de um banquinho e sobre as costas são ocas. Por quê? Uma mesa redonda. Ainda tinha toalha na época e cobria. Quem que ia observar que as de trás estavam sem pernas? Ele ia ganhar tempo, mas ele ia economizar madeira também. Mas por que ele expiu todas na madeira de cedro? É porque o cedro é uma madeira amarga. E sendo amarga, não dá cupim. Só que o acabamento das esculturas, ele próprio revestia com uma fina camada de gesso. E a policromia, que era a pintura das obras, era o mestre Ataíde quem pintava. E esse mestre Ataíde era contemporâneo ao Aleijadinho. Só que Ataíde era de Mariana e ele de Ouro Preto, mas os dois trabalhavam em parceria. Mas o senhor sabe muito bem que na época ainda não existia tinta a óleo para pintar. Eles mesmos improvisavam tinta vegetais. E como que eles preparavam essa tinta? Com clara de ovos, óleos de flores, urucum, tabatinga e óleo de baleia. E aí misturando todos esses vegetais, fazia os pigmentos que dava as cores para pintar essas lindas esculturas que estão aí até hoje, que só foi restaurado uma vez só. E essa aqui é a primeira capela, na qual a gente tem no interior, que a gente não pode adentrar. A gente está vendo por uma fresta a representação da última ceia com esculturas do Aleijadinho. E aqui nessa terceira capela a gente vê a representação da cena da prisão de Cristo. A gente pode observar aqui que o Aleijadinho, com toda a sua maestria artística, ele confere um toque dramático à expressão dos soldados, que tem olhos bogalhados, narizes exagerados. Era um componente artístico dele, para mostrar meio que a representação do mal. Um dos soldados tem o cabelo aqui como se fosse a pata de um leão, né? Enquanto Jesus já tem um outro tipo de fisionomia, já mais leve. E a gente está chegando agora na quarta capela. Que na realidade é a quarta e a quinta, porque ela é uma capela só, mas que representa duas cenas da paixão de Cristo. A gente vê aqui à esquerda a flagelação, que é a primeira cena. E à direita a coroação de espinhos. Muitos historiadores consideram o Aleijadinho uma espécie de Michelangelo tropical. A gente percebe a arte dele na escultura e na representação das veias, dos músculos, que também era um traço distintivo dos grandes artistas renascentistas. Há relatos, por exemplo, que o Leonardo da Vinci chegava a dissecar cadáveres em Florença, quando isso era considerado crime, apenas para que pudesse também melhor representar traços da anatomia humana. Outra coisa muito distintiva também do Aleijadinho, é que ele fazia uma arte, mas com conotação política. A gente vê aqui que mesmo que na representação de Cristo, de uma cena bíblica, ele insere um elemento histórico aqui de Minas Gerais, que é o pelourinho, ou seja, ele mistura elementos da história bíblica com elementos da política local, uma espécie de crítica social. E a gente vê também aqui o pescoço de Cristo, meio ensanguentado, o que seria uma referência ao processo de enforcamento, a morte de Tiradentes, que era contemporâneo dele. E essa capela representa a subida ao Calvário. E nesta última capela a gente tem a representação da crucificação de Cristo. Calcula-se que o Aleijadinho tem um acervo aqui nesse santuário de aproximadamente 66 esculturas que ele produziu num ritmo de duas por mês. Isso quando ele já estava no estágio final de sua doença, que era uma doença neurodegenerativa, mas ele utilizava para o seu trabalho pelo menos três ajudantes escravos que apesar de serem escravos e aguentarem um pouco do seu mau humor da fase final da sua carreira, ele num gesto raro e generoso, ele dividia parte dos seus ganhos com esses escravos que o ajudavam no seu ofício. Aleijadinho foi um gênio da sua época. Venceu todo tipo de dificuldade e preconceito e deixou o seu nome na história. Se você gosta de vídeos como esse, não esqueça de assinar o nosso canal e assistir a playlist Mentes Criativas. Obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!